Olá meus alunos de nono ano, a nossa aula de hoje, nossa segunda aula, nós vamos dar continuidade às propriedades dos radicais, agora nós vamos aplicar nas situações problemas, tá bom? Então espero que a aula de hoje seja proveitosa para você, pegue todo o seu material e vamos para a nossa aula de hoje, tá bom gente? Vamos lá, tchau, tchau! Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, meus queridos alunos do nono ano. Como nós falamos no início, nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade das propriedades dos radicais, só que nós vamos aplicar essas propriedades, como eu falei, nos problemas, em alguns problemas matemáticos, ok? Eu percebi que teve alguns alunos que tiveram dificuldade em notação científica, não é isso? Também na radiceção, na parte de radiceção, principalmente nessa parte de expressões, tiveram dificuldade. Gente, eu vou tirar um dia para fazer uma revisão com esses assuntos que vocês tiveram mais dificuldade, ok? Que eu percebi ao corrigir os exercícios que foram solicitados para vocês, tá bom? Então estamos aqui para tirar as dúvidas, qualquer situação, qualquer dúvida, você pode entrar no contato do meu WhatsApp e perguntar, professora, por que isso, por que aquilo, por que com certeza eu vou responder vocês, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. Nossas atividades, vamos começar já no exercício 5, né? Que ficou pendente. Bom, esse aqui é um problema que nós vamos resolver aqui, de triângulo retângulo. Observe um triângulo retângulo cujas medidas dos lados vamos chamar de A, B e C. Essas medidas aqui, ok, gente? Do meu triângulo retângulo. Essa medida aqui vale A, essa vale B e essa aqui vale C. Mais na frente, nós vamos estudar, sim, esses triângulos retângulos com o teorema de Pitágoras, ok? Vocês vão saber que aqui é hipotelusa e aqui os lados se chamam catetos, ok? Então a medida de A que corresponde ao maior lado do triângulo pode ser calculada pela seguinte relação. Essa relação aqui A é igual à raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou pode ser escrita dessa forma, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é hipotenusa, é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado é igual à soma dos lados ao quadrado, ok? Que no caso, esse lado aqui é o B e o C. Nós vamos aplicar essa relação aqui em nossos problemas. Bom, eu tenho aqui esse problema, eu resolvi a letra B e vocês vão fazer a letra A, tá bom? Vocês vão tentar fazer a letra A. Gente, outro detalhe, eu queria que vocês, quando mandassem todas as questões pra mim que são solicitadas, que vocês façam o cálculo. Não coloque só a resposta, ok? Eu quero que vocês coloquem o cálculo, porque vocês estão mandando só a resposta pra mim. Então, tá? Assim não tem como eu saber se vocês estão aprendendo ou não. Vamos fazer os cálculos matemáticos. Então, vamos lá. Então, essa letra B é o seguinte, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui um retângulo. Quando eu traçar aqui uma diagonal bem no meio, tá aqui a minha diagonal, eu cortei, eu dividi ele em duas partes, certo? Ele se formou aqui um triângulo retângulo, ó, esse lado. Ele quer saber quanto é que vale o valor de X, que é a diagonal. E os lados dele medem 3 centímetros, é a altura, e aqui o comprimento mede 3 centímetros. Vamos aplicar o Teorema, que é X ao quadrado é igual aos lados ao quadrado, lembra? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vamos resolver. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, é 9. Ó, 9. 9 mais 9, 18. O inverso da potenciação é a radiciação. Já virou aqui uma raiz, ó. A minha potência já virou a raiz. Raiz quadrada de 18. Eu sei que 18 não é uma raiz exata. Então, eu vou fatorar ou decompor esse 18. Quando eu fizer a decomposição, 18 dividido por 2 vai dar 9, 9 dividido por, vai dar por 3, vai dar 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai ficar 3 ao quadrado, vou jogar dentro da raiz, que eu já expliquei isso aqui na aula passada. 3 ao quadrado vezes 2, que foi a fatoração, né, que eu achei de 18. Eu tenho que 3 ao quadrado, esse 2 aqui é igual ao índice, não aparece nenhum número, mas tem 2 aqui, a raiz quadrada. Eu cancelo esse 2 com o índice. Quando eu cancelo, o 3 vem pra fora e vai ficar dentro da raiz só os números que não foram cancelados, que foi no caso aqui o 2, né, ficou raiz de 2, raiz quadrada de 2. A resposta, vamos lá, x é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 2, que também nós já sabemos, né, nós já calculamos lá quando nós estudamos a reta numérica, os números irracionais. A raiz quadrada de 2 é 1,41, né, 1,41. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, x é igual a 3 vezes 1,41, ok? Quando eu multiplicar, vai dar como resposta 4,23, quando você fizer essa multiplicação aqui, tá bom? De 3 vezes 1,41. Centímetro, tá? Centímetro. Lembrando que a resposta é essa. Este lado aqui, o valor de x vale 4,23. Você vai aplicar agora, tá, o teorema de Pitágoras nesse problema aqui. Vai ficar x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aí é com você, tá bom? Você vai resolver. Próximo. Olha só, aqui nós já vamos trabalhar com algumas relações de altura, a diagonal, de um triângulo equilátero. Só lembrando o que é triângulo equilátero. Eu sei que o triângulo equilátero, ele, todos os lados são o quê? São iguais, não é isso? Então, vamos lá. Olha o que o problema está pedindo. Quando traçamos uma das alturas de um triângulo equilátero, ele fica de 1,41. Ele foi dividido em dois triângulos retângulos congruentes. Olha só, eu tracei aqui essa altura. Ele foi dividido em dois triângulos retângulos congruentes. O que é congruentes? Os iguais, né? Foi dividido em dois triângulos iguais. Existe uma relação com a qual é possível obter a medida da altura H, tá? Essa relação tem como eu achar a altura de um triângulo equilátero. De um triângulo equilátero, conhecendo-se a medida do L, que é o lado, dos seus lados. Quando você aprender o teorema de Pitágoras, verá que não é difícil obter essa relação. Tá bom? Então, vamos lá. A relação é essa. A fórmula é essa daqui, ó. A altura é igual a L raiz quadrada de 3 dividido para 2, ok? Aqui é o L ao lado e aqui é a minha altura. Essa relação nós vamos usar nos problemas aqui nas seguintes letras. Na letra A, B e C. Calcule a medida da altura de um triângulo equilátero, cujos lados medem 4 centímetros. Vejam bem, ele quer aqui a altura, né? Ele quer H. E ele me deu o valor de L. O valor de L, que é o lado, um dos lados medem 4 centímetros. Então, eu vou só substituir o 4 no lugar do L. Tá aqui, ó. Altura é igual a 4 raiz quadrada de 3 dividido para 2. Aqui eu tenho como dividir, ó. Como esse 4 está multiplicando com a raiz, eu posso dividir com esse número que está aqui embaixo. 4 dividido para 2 é 2 raiz quadrada de 3. Essa aqui é a minha resposta. Tá bom? A altura do meu triângulo mede 2 raiz quadrada de 3. Aí tem uma perguntinha aqui embaixo. Se a medida dos lados de um triângulo equilátero for expressa por um número racional, Então, a medida da altura será expressa por um número irracional. Essa afirmação é verdadeira? Ela é verdadeira sim. Né? Porque quando os lados do meu triângulo, eles são números o quê? Racionais. E a minha altura aqui é um número irracional. Ok? Essa próxima questão vai ficar com você. Vocês vão tentar resolver. Vamos ver o que ele está pedindo. Eu só vou dar só uma... Só ler para você mais ou menos como é que você vai fazer. Tá bom? No caso, é a letra C. É a letra C. Olha só. Calcule a medida da altura de um triângulo equilátero cujos lados medem raiz quadrada de 12 centímetros. Aqui você vai usar a formulazinha que eu acabei de ensinar. Só que no lugar do L você vai colocar raiz quadrada de 12. Aí você vai multiplicar raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3. É só multiplicar. Eu já ensinei a propriedade da multiplicação dos radicais na aula passada. Você vai aplicar essa propriedade aí. Dividido para 2. Tá bom? Vocês vão achar a resposta. Essa eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos para a próxima questão. Bom. Na atividade anterior vimos que existe uma relação para calcular a medida da altura de um triângulo equilátero. Conhecendo-se a medida dos lados. Certo? Nós usamos aqui a medida. Não é isso? Imagine agora um triângulo equilátero cuja altura mede 6 centímetros. Qual é a medida dos lados desse triângulo? Bom. Aqui nesse problema ele já deu altura, só que ele quer o lado. Ele quer o lado. Então, o cálculo que eu vou fazer aqui para vocês, que eu vou mostrar, já vai usar a racionalização do denominador. Ok? Que vocês já aprenderam isso. Você sabe que eu não posso deixar nenhum radical no denominador. Eu tenho que racionalizar. Ok? Então, vamos aprender. O que vocês vão utilizar lá na frente, nos problemas que vai pedir aí para frente. Então, vamos lá. Veja como podemos resolver. Vamos substituir o 6, porque ele já me deu aqui o valor da altura, que vale o quê? A altura vale o 6. Vou substituir na fórmula, que é h igual a l, raiz quadrada de 3 dividido para 2. No lugar da altura, nós vamos colocar o 6. Certo? A partir daqui, eu vou resolver. Eu vou multiplicar assim, 2 vezes 6, ou 2 vezes 6, está aqui, igual a l. Vou repetir, l vezes raiz quadrada de 3. Ele só multiplicou aqui cruzadinho, como eu sempre falo para vocês. Não tem 1 aqui embaixo do 6? Então, aqui, esse vezes esse, e esse vezes esse. 1 vezes l, raiz quadrada de 3. Aí, aqui, olha, eu vou passar o quê para o outro lado, que é o l que eu quero, né? E 6 vezes 2 vai dar 12. Esse, essa raiz quadrada que está multiplicando, ela vai passar dividindo. É, vai passar dividindo. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, não pode ficar, como eu falei, um radical no denominador. Vamos racionalizar. Está aqui, vamos usar a racionalização. O exemplo está aqui embaixo, ó. Essa aqui é a minha fração, 12 dividido para a raiz quadrada de 3. Racionalizando. Gente, racionalizar é eu repetir a minha raiz. Eu vou multiplicar a minha primeira fração vezes o meu radical que está na raiz, ó. Eu vou repetir ele aqui no numerador e no denominador. Viram aqui como eu repeti duas vezes? Agora, eu faço só multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 12 vezes a raiz quadrada de 3 dá 12 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar a raiz quadrada de 9, né? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Raiz quadrada de 9, eu sei que é 3. E lá em cima eu vou repetir, ó, que não tem como eu multiplicar. Certo? Raiz quadrada de 9 é 3. Eu tenho como dividir 12 por 3? Sim. 12 dividido por 3 é 4. Então, quanto é que vale o L aqui desse triângulo? 4 vezes a raiz quadrada de 3, ok? O lado mede isso aqui. Com isso, os números 12 dividido por raiz quadrada de 3 e 4 raiz quadrada de 3 são iguais, ok? Então, o lado do meu triângulo mede 4 raiz quadrada de 3. Lembre bem, vocês vão usar essa racionalização aqui para resolver um problema mais lá na frente. Então, aprendam, tá? Não vão esquecer. Bom, calcule o perímetro desse triângulo. O perímetro, aqui ele não mostrou o triângulo, mas o triângulo aqui lá, você sabe, tem todos os lados iguais. Um lado dele, nós acabamos de achar, vale quanto? 4 raiz quadrada de 3. Um lado dele. Se é um triângulo, ele tem quantos lados? 3, não é isso? Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar um lado mede. 4,4 raiz quadrada de 3, mais 4 raiz quadrada de 3, mais 4 raiz quadrada de 3. Aí, eu somei aqui os três lados do meu triângulo, porque é um triângulo equilátero, é igual. O que eu vou fazer? Como eu ensinei a propriedade para vocês na aula passada, como os radicais aqui são iguais, cadê meu cursorzinho, ele não quer aparecer, está aqui. Como meus radicais são iguais, vocês estão vendo aqui, a raiz quadrada de 3 está se repetindo, eu vou colocar em evidência. E vou somar só os números que estão na frente. 4 mais 4 é 8, 8 mais 4 é 12. Então, vai ficar 12 raiz quadrada de 3. É a minha resposta. O perímetro do triângulo é 12 raiz quadrada de 3 centímetros. Agora, vocês vão resolver a letra B, ok? A letra B. Calcule a área desse triângulo. A área do triângulo. Gente, vocês vão usar aqui, ó, a formulazinha da área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido para 2. Não é isso? Nós acabamos de ver que um dos lados é 4 raiz quadrada de 3, vezes a altura, que é 6, dividido para 2. Aí é com vocês, tá bom? Aí é com vocês. Então, vamos aqui. Deixa eu tirar o rosto aqui, que é para ficar melhor. Bom, a oitava questão diz assim. Observe na figura um quadrado cujos lados medem L e cujas diagonais medem D. Então, os lados do meu quadrado medem L e a minha diagonal mede D. Uma relação com a qual é possível obter a medida de cada diagonal do quadrado, conhecendo-se a medida dos seus lados, é. Essa aqui é a relação. Essa é a forma da diagonal. Diagonal é igual a L raiz quadrada de 2. Eu vou aplicar essa relação aqui nos problemas para eu achar a diagonal e achar também o lado quando ele pedir. Não é isso? Então, na letra A, ele está dizendo assim, ó. Não, ele está pedindo para a gente aproximar as respostas. Ó, você pode usar essa relação para resolver as questões a seguir. E cada uma escreva a resposta com aproximação de uma casa decimal. Tá bom? Então, letra A. Calcule a medida de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem 3 centímetros. Ele quer saber a diagonal de um desses quadrados, né? Ó, calcule a medida de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem 3 centímetros. Bom, o L vale quanto? 3. Não é isso que ele me falou aqui? Então, eu substituo. No lugar do L, eu coloco 3. Diagonal é igual a 3 raiz quadrada de 2. Vamos aproximar o que ele pediu? Então, usando a calculadora, temos que a raiz quadrada de 2 que nós aprendemos é 1,41. Não é isso? Você vai multiplicar 3 vezes 1,41, que vai dar... A diagonal vai ser 4,2 centímetro. Essa é a resposta. Na letra B, o que ele está pedindo? Aí é com vocês. Vocês que vão responder para mim, tá bom? Eu quero o cálculo bonitinho. Agora, vamos imaginar outro quadrado curto-diagonal médio 3 centímetros. Qual é a medida dos lados? Ele quer saber agora quanto é que mede o quê? O L, não é isso? É o L que ele quer saber. Agora, já nessa questão aqui, já nessa questão, você vai racionalizar, como eu ensinei. Você já vai usar a racionalização, ok? Você vai substituir agora, ele já deu o valor da diagonal, que vale 3. Você vai colocar o 3 aqui, certo? Vai colocar o 3 aí, repete esse lado, aí joga o L para o outro lado, fica 3 dividido para a raiz quadrada de 2. Aí você vai racionalizar, você vai resolver. É com você, eu já ensinei. Vamos para a próxima questão agora. A 9. A 9, questão 9. Eu vou resolver essa daí, eu vou resolver a letra A e a letra B para vocês. Aí vocês vão resolver a letra C, a D e a E. Tá bom? Então vamos lá. Um número denominado quadrado perfeito quando sua raiz quadrada é um número natural. os 11 primeiros quadrados perfeitos são. Eu sei que esses números aqui, os 11 quadrados perfeitos aqui, todos eles têm raiz exata, não é isso? Raiz quadrada de 0, de 2 ou de 1, de 4 é 2, de 9 é 13, de 16 é 4 e assim até chegar no 100. Esses números aí eu tenho raízes exatas. São quadrados perfeitos, que eles são chamados. Só que tem números que não são. Nessa questão você vai identificar quem são os quadrados perfeitos e quem não são. Beleza? Então vamos lá. Olha só o exemplo aqui. Ele pegou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, a quarta, vezes 5. O 5 eu sei que ele não é perfeito. O 2 ele é, porque 2 ao quadrado vai dar 4. 4, raiz quadrada de 4 é 2. E 3 à quarta vai ser também, né? Vai ser também. Então vamos lá fazer. Vamos jogar dentro da raiz. Está aqui, olha. Todo esse valor aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, vezes 5. É igual. Aí eu vou fazer aqui a propriedade da multiplicação, né? Eu vou aqui fazer o produto das raízes. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 à quarta vezes raiz de 5. Esse aqui tem como eu achar, né? Eu tenho como cancelar esse com esse. Olha o índice. Sobrou 2 fora. Está aqui. Esse 3 elevado a 4, eu posso dividir esse 4 por 2, que vai dar 2. E o índice com 2 vai eliminar o índice. Isso é uma outra forma de resolver. O número que eu escolhi para dividir aqui, eu tenho que dividir também no índice, tá bom, gente? Igual a raiz quadrada de 5. Vai permanecer, porque ela não é exata. Aí 2 vezes 9 dá 18 raiz quadrada de 5. Dos números abaixo, assinale aqueles que são quadrados perfeitos. Ele só quer saber os quadrados perfeitos. Você só vai assinalar eles, tá bom? Então vamos verificar a situação aqui da letra A. Vou jogar esses valores aqui dentro da minha raiz. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2, ok? Esse 2 eu posso cancelar com índice. Ele vem para fora da minha raiz. Posso fazer direto? Posso. Como ele fez aqui a multiplicação, ele usou a multiplicação das raízes, ó. Aqui é a multiplicação dos radicais é igual ao produto das raízes. Ele separou esse e esse aqui, ó. Cancelo esse 2 com esse, o 3 vem para fora e permanece a raiz quadrada de 2. Então essa aqui é a resposta. O número não é quadrado perfeito, né? Não é aqui. Não tem como eu achar a raiz aqui. Vamos olhar agora a letra B. A letra B dessa questão, ela vai ficar o seguinte. É 5 elevado a 6ª potência. Vou jogar dentro da minha raiz. Raiz quadrada de 5 elevado a 6ª. Bom, aqui ele disse que vai dar 5 sobre 3 igual a 125. Mas eu fiz aqui do lado o cálculo para você poder entender. Tá bom, meu aluno? Olha só, como eu expliquei logo lá no início, você pode fazer o seguinte. 6 elevado a 6ª. Você pode dividir esse número por 2 e o número que você dividir aqui, você vai ter que dividir também o índice. Tá bom? Como o índice é 2 e aqui também é pau, eu divido todo mundo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então elimina aqui o meu radical. Ficou 5 elevado a 3ª. Igual. Aí eu resolvo a potência. Aqui todo mundo já sabe o que fazer, né? Como eu já ensinei no início. 5 à 3ª. É 5 vezes 5 vezes 5 que é igual a 125. Ok? Questão muito fácil. Agora você vai fazer a sua parte. Você vai verificar a letra C. 7 elevado a 3ª é um número quadrado perfeito. Letra D. Se é um quadrado perfeito ou se a letra E é um quadrado perfeito. Você vai resolver, tá bom? E fazer o cálculo e me mostrar se você aprendeu a questão ou não. Ok? Bom, aqui na décima questão também eu vou deixar para vocês exercitarem, tá bom? O número 3 elevado a 3ª vezes 5 não é um quadrado perfeito. Ele está falando que não é. qual é o menor qual é o menor número inteiro positivo pelo qual devemos multiplicar 3 à 3ª vezes 5 de modo que o resultado seja um quadrado perfeito. Perfeito. Essa daqui eu vou deixar para você. Você vai jogar dentro da raiz e vai verificar da maneira que eu ensinei, tá bom? Então vamos lá. As questões adaptadas para os meus alunos de educação inclusiva. Bom, gente, aqui para o meu aluninho a primeira questão vamos tirar aqui a primeira questão olha só nós vamos usar o Teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras nós vamos usar que eu falei logo lá no início que é essa relação aqui A² é igual a B² mais C² O que ele está pedindo? Observe a figura ao lado do triângulo retângulo e resolva usando o Teorema de Pitágoras você vai resolver a letra A e eu vou resolver a letra B para você, tá bom? Olha só o que eu fiz aqui aqui eu tenho um quadrado eu passei uma diagonal bem no meio uma linhazinha aqui bem no meio ou uma semirreta esse valor aqui quando eu tracei eu dividi o meu retângulo em dois triângulos aqui, ó dois triângulos retângulos esse lado aqui é o valor de X que é o mesmo valor de A esses lados aqui, ó é representado pela letra B e a letra C tá bom? então vamos lá aplicando o Teorema de Pitágoras professora, porque aqui é X é o mesmo valor de A não vai mudar nada, tá bom? X² olha só é igual a soma dos lados ao quadrado vai ficar 3² mais 4² x² é igual 3² é 3 vezes 3 que vai dar 9 4² vai dar 16 tá bom? que é 4 vezes 4 dá 16 você vai somar 4 mais 6 vai dar 25 o inverso da potência é a radiciação então vai ficar X igual a raiz quadrada de 25 eu já ensinei na aula passada pra você quanto é que vale a raiz quadrada de 25 vale 5 centímetros então esse lado aqui vale 5 centímetros ok? por que? raiz quadrada de 25 porque 5² vai dar 25 não é isso? então a resposta é 5 centímetros a mesma coisa você vai fazer com essa você vai elevar aqui, ó X² é igual a soma dos lados ao quadrado você vai fazer 6² mais 8² aí é com você você vai exercitar e me mostrar se você aprendeu tá bom? próximo então vamos lá a segunda questão diz assim calcule o perímetro desse triângulo equilátero esse triângulo aqui equilátero o que é um triângulo equilátero? que eu falei no início ele tem todos os lados iguais o perímetro é a soma de todos os lados aí aqui eu tenho um exemplo aqui, ó que o garotinho tá me mostrando aqui esse exemplo já pronto pra você entender como ele quer o perímetro que é a soma de todos os lados aí eu vou somar são 3 lados eu vou repetir esse valor 3 vezes, ó 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 observe que tem um valor que tá repetindo aqui, ó é a raiz quadrada de 3 eu vou colocar ela fora do meu parênteses e aqui dentro dos parênteses eu vou colocar só os números que não são raiz 2 mais 2 mais 2, ó vou somar 2 mais 2 vai dar 1 dá 4 muito bem 4 mais 2 6, não é isso? 6 raiz quadrada de 3 centímetro você vai fazer a mesma coisa com essa outra questão tá bom? você vai somar todos os lados ok? dessa e fazer o perímetro desse triângulo aqui como eu ensinei como está no modelo ok? então gente espero que a nossa aula de hoje tenha sido é de bom aproveito pra vocês ok? que continue estudando dê o melhor de vocês que eu também vou dar o melhor de mim ok? sempre que eu também